Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, esta é uma audição regimental, mas tem a particularidade de ocorrer no momento em que estamos a terminar o processo de especialidade da lei de programação militar e da lei de infraestruturas militares. E, dada a importância indiscutível destas duas leis estruturantes para o futuro das nossas Forças Armadas, eu julgo que é expectável que as mesmas, a par das matérias dos dois requerimentos que já foram apresentados, sejam o principal foco desta audição regimental. Isso não significa, objetivamente, a manualização do escrutínio e da fiscalização de outros temas, entre os quais aqueles que a Sr. Ministra teve a oportunidade de referenciar na intervenção inicial, até porque eles merecem, de facto, também esse escrutínio e essa fiscalização por parte do Parlamento, trata-se apenas e tão só de uma questão de hierarquização de prioridades. Como disse, estamos a encerrar este processo, há já um prazo para a apresentação de propostas de alteração e, portanto, temos que aproveitar esta oportunidade. E, sob a lei de programação militar, a Sra. Ministra tem vindo a destacar como aspectos positivos ou mais relevantes, entre outros, e eu repito, entre outros, um retorno para a economia nacional na casa dos 33%, um acréscimo de 830 milhões de euros, comparativamente com a dotação total da lei de programação em vigor e, também, em missão de parecer favorável, por unanimidade, do Conselho Superior da Defesa Nacional. Sob o retorno para a economia nacional na casa dos 33%, por força da execução da lei de programação militar, estamos a falar, obviamente, de estimativas, elaboradas seguramente com rigor e seriedade, mas, como a Sra. Ministra sabe, uma maior sustentabilidade destas estimativas carece de estudos e esses não existem. Sem embargo, e mesmo tratando-se estimativas, vale a pena referenciar que se assiste, Sra. Ministra, a um retrocesso face à lei de programação em vigor. Se não repare-se com a presente proposta da lei, o Governo antecipa um retorno para a economia nacional na casa dos 33%, mas, quando a apresentação da proposta da lei de programação militar é em vigor, o montante, então, previsto era de 35,8%. A diferença não é muita, mas, por certo, todos gostaríamos de estarmos a falar num valor superior e não o contrário. Mas, para lá das porcentagens, há uma pergunta, Sra. Ministra, que eu gostaria de colocar e que assenta nos seguintes pressupostos, sabendo-se que as estimativas de potencial retorno para a economia nacional dependem, para a sua coletização, de diversas variáveis desde logo relacionadas com a dinâmica dos procedimentos concursais, incluindo a vontade e a disponibilidade das empresas no momento do concurso e sabendo-se igualmente que as regras de contratação pública têm sido um entrave à contratação de empresas nacionais, como foi fortemente vincado por diferentes oradores numa conferência realizada por esta Comissão sobre o EMA, a Lei de Programação Militar e a Economia e a Defesa, na passada semana. Eu pergunto, e esta é a primeira pergunta, deixo ficar já de imediato, eu pergunto se está no plano das editações da Sra. Ministra propor alguma alteração às atuais regras de contratação pública no sentido de fomentar as indústrias de defesa nacional.